Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin Duarte, hoje eu brincava mais uma react-análise que vocês me pediram pra parar e eu tô trazendo essa react-análise sem conversar. Começando aqui é a música 5AM, produção do Kizzi, Link e Orochi. Não escutei essa música ainda, eu sei que faz tempo que eles lançaram já de um STI, meio escotinho, porque me falaram bastante que era uma indireta, então eu já fiquei assim meio... Ah, indireta não. Mas aí falei, não, vou gravar, os manos estão pedindo, deve estar boa, pelo menos aí deve estar uma coisa legal. Eu sei que é uma indireta, eu ouvi falar que é pro Pelé Mil Flows, que ele fez... Ah, na verdade é assim, é picuinha do caralho, mano, é do rap dele. Pelé Mil Flows fez Reza Sincera e aí na rima que ele faz o Reza Sincera e o Orochi colocando pra ele, pá, né? Não precisa saber, essas tetinhas que acontecem e ele mexe, então é foda. E aí pra já começar assim, ó, já dá like aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa aqui nos comentários as próximas react-análise que vocês querem ver aqui no canal e já me segue aqui no Insta, aqui, ó. Porque através de lá eu já pergunto pra vocês que estão querendo, se já me estou, onde a gente vai fazer um react-análise, fica bem mais fácil. E como eu disse no... num outro vídeo aí, eu não consigo fazer todos os react-análise que vocês impedem, mas eu tento, entendeu? Então, eu tenho que dividir aí entre a galera nova e a galera que pede também de grupos que já existem. Então, assim, eu estou tentando fazer de todos, então pode ser que eu não consiga fazer de todos, então não fiquem bravos comigo e bora pro react. Bora pra música no caso, vem aí. Um, dois, três, vai. Hicks Live. Eu espero que seja um espaço bom aqui. Um animal morto na piscina. Um animal morto na piscina. Tem um banco vazio, esse é o seu lugar. Você quer ficar sozinho até perceber que está. As pessoas não mudam, elas são mudadas. Quem é não fala, quem fala não é quem fala muito. No final das contas não sabe de nada. E se soubesse ninguém botaria fé, porque quem fala demais, mente demais. Quem pensa demais, fica pra trás. Já cometi esse erro vezes demais. Eu quero mais aqui se foda enquanto eu sinto demais. Inveja nunca comprou Ferrari. Não é questão de fama, é questão de pacto. Se quer chegar em algum lugar, trabalhe. Não é só questão de grana, é questão de pacto. Tranquilo como um monge, falha nem de graça. Muitos fazem fumaça, mas poucos me dão onda. Chuva cai lá fora, aqui dentro a fumaça sobe. Na internet o belo saco chora, só porque eu não fode. É fácil não se achar quando você não é true. Mas eu não espero mesmo que você entenda. Assim como anos atrás eu fazia o que você faz. Porque eu já quis ser famoso. Hoje eu quero ser uma lenda. É fácil não se achar quando você não é true. Mas eu não espero mesmo que você entenda. Fazendo dinheiro pra vender o que tu quiser. Só assim talvez você nunca se venda. Me deixa aqui sozinho. Que eu preciso pensar. Você quer ficar sozinho até perceber que está. Tem um banco vazio. Esse é o seu lugar. Você quer ficar sozinho até perceber que está. Se tu soubesse que seu ídolo é um cuzão. Tu não pelava o saco dele, escutava uma desta parte. Meu fundamento é sempre o certo pelo certo. Aproveitando cada minuto da minha insanidade. Eu construí minha banca, renovei amigos. Apaguei cigarros, depois inimigos. Alma velha no recém-nascido. O que seriam dos meus inimigos se hoje eu não tivesse vivo? Vários MC de batalha morrem na batalha. Eu carrego dentro do peito a batalha do tanque. Fazer rap fumando skunk, sua música é palha. E a melhor parte da sua música é quando ela cava. Lúcio das liberdade porque me imitaste, incorporaste. Quantos personagens enganaste? É quantas pessoas essas frases? Somos a cura de um cenário adoecido. Nosso nome é novidade. Minhas linhas são reencarnação de Osama. Suas linhas são Covid, Hannah, Montana. Apresentam um currículo não revolucionário. E desmatam árvores só pra fazer mais papel de otário. Hoje minha caneta virou meca 47. Solto bomba na pista e falo que foi só um teste. Tipo Estados Unidos, mas é São Gonçalo Rap. Faço milhões, foda-se a JBS, a Odebrecht. Chega de da Ibope, pra quem só fala e não fode. Porque a vida é um paraíso, mas a vida não é um resort. Não gostou sentar no poste com a camisa da Lacoste. Da próxima vez pode chamar sua música de Oroche. Me deixa aqui sozinho, que eu preciso pensar. Você quer ficar sozinho até perceber que está. Tem um banco vazio, esse é o seu lugar. Você quer ficar sozinho até perceber que está. Você quer ficar sozinho até perceber que está. Eita porra. Matou todo mundo, as mina? Caralho. Caralho, mano. O que mais me chama a atenção é a história do videoclipe, mano. Muito foda o videoclipe. Mano, a música me surpreendeu, cara. Curti. Curti pra caralho. Aliás, eu não conhecia tanto o trabalho do link assim, mas porra. Muito pesado. O refrão meio cantado, o papo. Muito bom. Mas talvez algumas vezes eu volto com uma análise pra você. Curti pra pó essa música. Muito bom. Me surpreendi. Viu? Falei no começo do vídeo que eu achava que ia ser meio assim. Mas curti muito o tronco, aliás. Então, vou passar aí pelo visual. Eu achei super legal porque teve um roteiro. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma história. A câmera, na verdade, é o rolho de uma pessoa, mano. Na verdade, é a pessoa, tá ligado? E aí você consegue perceber ela andando, tal, se ela dá dinheiro pras meninas matarem os caras, tá ligado? E, tipo, ele vai pro rolê, então. Ele é bem falso, né, mano? Porque até então os manos acreditavam que eles eram amigos e tal. E aí, acho que quer dizer isso um pouco da música, tá ligado? O Orochi falou que essa música é bem antiga, então ele não é uma indireta. Ele escreveu faz um tempo. Só pra vocês saberem, o Orochi, ele acha, acredito, que se resolveu com os meninos que eles estavam meio tretados. Então, ele falou que essa música é uma indireta, é apenas uma música antiga de inscrito. Então, né, vai estar tentando ainda. E aí eles conversam, o Link conversa falando, me deixe aqui sozinho que eu preciso pensar. Você quer ficar sozinho até perceber que está. Então, mano, é aquela velha história. A gente sempre quer ficar sozinho pra pensar um pouco, quando a gente tá velho, quando a gente tá, sei lá, mas a gente quer ficar sozinho, mano. Mas aí a gente só quer ficar sozinho até perceber que a gente tá, tá ligado? Quando a gente tá, mas eu acho que embaixo daquela velha, daquele vazio. Acho que é mais ou menos o que eu quis dizer. Tem um banco vazio, esse é o seu lugar. Você quer ficar sozinho até perceber que está. As pessoas não mudam, elas são mudadas. Quem é, não fala. Quem fala, não é. Quem fala muito no final das contas, não sabe de nada. E se soubesse, ninguém botaria um fé. Aí é uma diretinha que tá dando pra alguém aí, né, pesada. Que tá falando que a pessoa, ela muda. Falando tanto, ela não é o que ela fala, tá ligado? Aquele velho ditado. Fala, fala tanto, quando não é o que ela fala, tá ligado? Nunca comprou o Ferrari. Não é questão de fama, é questão de impacto. Se quer chegar em algum lugar, trabalhe. Não é só questão de grana ou questão de pacto. Então ele tá querendo dizer ali, mano, que não é só você ter fama, tá ligado? Você ter não sei quantas visualizações, vídeos. Eu acredito que seria muito direta pra algum outro rapper. Mas aí você tem impacto, tá ligado? O que você escrever, mudar realmente, sabe? Fazer alguma diferença. É isso que eu acredito que ele quis dizer. É fácil não se achar quando você não é true. Mas eu não espero mesmo que você entenda. Há cinco anos atrás, eu fazia o que você faz. Porque eu já quis ser famoso. Hoje eu quero ser uma lenda. Então ele dá uma tapada na cara do mano. É sempre certo pelo certo. E aproveitando o caderno da minha sanidade. Aí ele fala, eu construí minha banca. Renovei amigos. E aí eu acho que é nisso que pega, mano. Porque ele já teve amizade com os meninos. Com o Pelém e o Flores. Com a galera do 1kg, principalmente. E tipo, né? Deu uma balada, hein? Então ele fala... Renovei meus amigos. Apaguei cigarros. Depois inimigos. Há uma velha num recém-nascido. O que seria dos meus inimigos se hoje eu não estivesse vivo? Pô? Dá aí uma tapada nos manos. Quer dizer que os manos crescem em cima dele. Tipo, com diz e direto. Tá ligado? Aí ele fala, vários MCs de batalha morrem na batalha. Eu carrego dentro do peito a batalha do tanque. Faz Zepp fumando skunk e sua música é palha. E a melhor parte da sua música é quando ela acaba. Então, em primeira linha, ele fez aí uma analogia aos manos que participam da batalha do tanque. Que são os manos que vivem netando, né? Que é o Shoy. Zepp fumando skunk e sua música é palha, tá ligado? Porque a música do mano é uma bosta. Aí ele fala... Ele quer dizer que o mano imita ele. O mano, na verdade, vai pegando todas as ideias, todo jeito dele ser, tá ligado? Minhas linhas são reencarnação de Osama. Suas linhas são cover de Rana Lutana. Faz uma crítica aí que a música do mano continua aí uma bosta. Apresento o currículo no revolucionário. Esmatam árvores só pra fazer papel de otário. Hoje, minha caneta virou minha AK... AK-47. Tapo bomba na pista. Falo que foi só um teste. Tipo Estados Unidos, mas é São Gonçalo Rap. Faço milhões. Foda-se de J.B.S. e o Debrecht. Então ele faz aí uma analogia ao que tá acontecendo no Brasil, principalmente, que é as coisas do Lava Jato e tals. Que tá mal por zoer. E ele fala... Faço milhões. Foda-se de J.B.S. e o Debrecht. Porque ele quer dizer que ele faz mais que isso, tá ligado? Ele consegue fazer dinheiro fora... Consegue fazer tanto dinheiro quanto de J.B.S. e o Debrecht. Só que dá a forma dele. Fazendo rap lá em São Gonçalo, sabe o que ele fala, né? Chega de dar ibope pra quem só fala e não fode. Porque a vida é um paraíso, mas a vida não é um resort. Não gostou, senta no poste com a camisa Lacoste. Porra que riu, mano. Da próxima vez pode chamar de sua música de Orochi. Me deixa aqui sozinha e volto com o refrão, né? Então, resumindo tudo, o Orochi aí meteu o pau aí. Achei que a treta tinha acabado. A treta não acabou. Tá a treta de novo aí. Treta, treta, treta. Achei bobeira, mano. Mano, tem um trabalho muito foda. O Orochi tem... Porra, ele tem um potencial do caralho, mano. Mano, é muito bom. Você vê por essa música mesmo. O Link eu não conheci tanto o trabalho dele, mas curti muito. O refrão cantado ficou sensacional. Faz a música ficar realmente na sua cabeça. Então, eu curti muito. O Orochi a partir dele também ficou muito bom. Rimas, assim, extremamente pesadas. Eu sei que no Tank ele já faz umas rimas pesadas. Eu só não curti as vezes a batalha. Porque, mano, fala muito de mim, tá ligado? Fala muito de como eu aprendo, não sei quem, tá ligado? Eu não curto tanto isso. Por isso não faço react de batalha. Mas, mano, tem um trampo foda pra caralho. Então, real, assim, curti muita música. Passamos o stage de masterização pelo 2F Flow. Então, ficou extremamente legal. Porque a batidinha tá pesada, mano. Ela vem, ó. E ela vai ter uma modificação. E ela vem pesada. E ela vem pesada. E ela faz o quê? Aquele refrão cantado. Fica muito gostoso de ouvir. Então, eu curti pra caralho. Eu não conhecia o 2F Flow. Ou... É, não conhecia mesmo, acredito. Então, ficou muito bem feito. A produção musical mesmo foi feita pelo Kaique Kizina. E só a gravação e masterização foi feita pelo 2F Flow. Provavelmente deve ser algum gravador ou algum parceiro deles. Eu não conheço nem o Kiz e nem o 2F. Mas achei sensacional o pitch. Ficou muito pesado. Então, fica na cabeça, tá ligado? Muito foda. Aí, a parte visual, então. Que eu falei que tem um roteirozinho. Mas eu não terminei de falar. Então, tem todo o roteirozinho, ó. É, o roteiro foi feito pela Hits Lab. O fotógrafo Lucas Andrade. O assistente de câmera Fernando Cunha. Achei muito massa. Só que o que me quebrou as pernas foi ter ficado aquela coisa meio retrô. Mano, tá na moda fazer essas porra retrô, né? Porque ficou muito foda. Mas eu acho que a imagem inteira iria ficar melhor, cara. Mas ficou muito legal. A história ficou muito bem feita a gravação. E principalmente as montagens de cena, as trocas. Combinando com o videoclip. E a mensagem que eles queriam passar. Então, no caso, é tudo certinho. Curti pra porra. Enfim, galera. Falei rápido. Porque a minha bateria tá acabando. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu já dá like aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal pra me ajudar, né? E já deixa nos comentários a próxima música que você quer ver aqui no canal. E a gente faz pra vocês. Enfim, é isso. Então, até a próxima. Um beijão. Tchau.